Nem todo sorriso pode ser bem intencionado, e é dessa forma que é apresentado o Sorria, o novo filme de terror que tá em cartaz nos cinemas, que apresenta uma premissa simples, cujo desenvolvimento tem seus acertos e previsibilidades, uma protagonista que não hesita em investigar, à medida que os efeitos colaterais lhe atingem, há jumpscares eficazes e assustadores, com um final que trabalha e brinca com as hipóteses e entrega um desfecho satisfatório. É o tipo de filme que sabe tocar no medo do espectador não tá incerto. Eu gostei bastante, vale a pena assistir e eu vou te dizer porquê. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. Sei que já faz um tempinho que eu não gravo vídeos aqui pro canal, peço desculpas que eu estava um pouquinho ocupada, não tava dando tempo pra gravar vídeo, mas estou de volta e hoje eu venho falar de Sorria, o novo filme de terror que chega nos cinemas e, olha, eu gostei bastante. Não é um filme extremamente inovador, né, e eu vou explicar aqui porquê, mas é um filme aí, um terrorzinho gostoso pra levar aqueles sustinhos interessantes enquanto você tá ali no escurinho do cinema assistindo. Esse vídeo vai ter spoilers porque eu quero dar alguns detalhes, quero falar a respeito do final, da protagonista, entre outras coisas, beleza? Então já estão avisados que esse vídeo tem spoilers. Então se vocês querem saber mais sobre o filme Sorria, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme e, é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Sorria gira em torno da Rosa, que é uma terapeuta renomada de um hospital que passa a viver experiências horripilantes quando uma recente paciente comete suicídio na sua frente. E a partir daí ela passa a acompanhar e testemunhar numa série de eventos traumatizantes com outras pessoas e com ela mesma, enquanto ela descobre que tudo isso, né, são efeitos de algo sobrenatural. E a partir daí ela vai ter que encarar esse mal que ele persegue, mas também ela vai ter que lidar com o seu trágico passado. Olha, vou confessar, faz um tempo que um filme de terror não me assustava e esse foi o caso de Sorria, que sabe manter muito bem a atmosfera de suspense do início ao fim e aplicar uma boa dose de apreensão, fazendo com que o espectador saia da sala do cinema pensando a respeito do filme ou nas cenas que lhe assustou, como foi o meu caso. Sorria não apresenta uma história inovadora e original, uma vez que a gente já viu algo similar nos filmes Verdade do Desafio e Corrente do Mal, mas o que faz esse drama funcionar é a forma como o horror e o sobrenatural são trabalhados a fim de atingir o imaginativo do público. Então logo no início o roteiro deixa claro sobre o passado sombrio da protagonista, confirmando a sua vulnerabilidade, um trauma a ser superado e o estado da sua saúde mental que está estabilizado, porém a gente vê que tem uma certa fragilidade por conta do suicídio da sua mãe que aconteceu quando a Rose era criança. E anos depois ela se torna essa boa terapeuta para dar os passos certos na sua vida. Mas o mal começa quando a Rose se depara com um caso inusitado de uma recente paciente que chega no seu consultório e diz que está amaldiçoada por um ser cuja marca registrada é um sorriso medonho. E esse mal ele aparece para aquelas pessoas que testemunharam a vítima anterior que tirou a própria vida e minutos antes disso acontecer, esse mal domina o corpo da pessoa, deixando ela com um sorriso assustador antes de cometer esse ato fatal. E ao ver a morte dessa paciente, a Rose passa a encarar esse mal enquanto ela tenta decifrar o que é real ou fantasia e começa a investigar como realmente tudo começou. Como eu disse, Sorria Bebe de outras fontes, mas ainda assim é um filme que surpreende por não ser extremamente previsível e desenvolve bem a protagonista que mergulha nessa espiral aterrorizante, horripilante, à medida que ela vai ficando abatida no decorrer da história por conta dessas circunstâncias sobrenaturais e peculiares. Enquanto isso, ela inicia essa investigação para saber o que realmente está acontecendo, qual a origem de tudo isso e se há uma solução para dizimar esse mal. A personagem não espera a solução cair no seu colo e, à medida que ela vai procurando por respostas desesperadamente, a trama vai fazendo inserções assustadoras na sua rotina por conta dessa maldição, seja em visões sombrias, vozes sussurradoras no seu ouvido e a mente, a forma como a mente brinca com ela, mas também brinca e engana o espectador que cai na armadilha ilusória quando a realidade é outra. E aqui o filme entrega outro ponto positivo ao brincar com a imaginação do espectador em meio aos detalhes técnicos que são bem aplicados, seja no jogo de poucas luzes nos cenários, a trilha sonora crescente que aumenta a tensão em meio à atmosfera de suspense, deixando o espectador sempre apreensivo e criando incógnita se o mal vai aparecer naquele momento ou não. Então, deixa o espectador, o público ali, sempre apreensivo, com medo sobre o que está por vir. Além disso, o Sorria entrega ótimos jumpscares que são bem eficazes e assustadores, está no time certo aqui do filme, pois o filme usa da sutileza para jogar o macabro nos nossos olhos, seja em visões sombrias, vultos, vozes sussurrando no ouvido da protagonista ou aqueles gritos ensurdecedores que vêm assim do nada, ou então mexe com a nossa mente aquele jogo de poucas luzes que não faz a gente enxergar nada no cenário e faz a nossa mente brincar assim, será que a gente está vendo alguma coisa ou não? Será que alguma coisa vai vir na nossa cara a qualquer momento ou não? E eu acho isso bem legal e, é claro, o icônico sorriso. Esse mal, ele incorpora o formato de algum ente querido, um amigo da vítima e aí a pessoa aparece com aquele sorriso alongado assim, o olho bem inclinado ali que dá medo de encarar por tanto tempo e aí ele ataca a vítima. Para mim todos os jumpscares são boos, mas eu tenho o meu favorito que é logo no começo, logo primeiro, que a Rose está ali tomando o seu vinho na cozinha, ela olha para o corredor e ela vê a silhueta da paciente que morreu recentemente sorrindo para ela. Só que é uma cena tão escura, mas você vê o formato direitinho e o sorriso que clareia assim, é assustador, você fica assim, creda meu, será que tem alguma coisa ali ou não? Eu já teria saído correndo, saía correndo dali. A atriz Sozibanko, ela está muito bem no papel da Rose, ela entrega uma protagonista que vai definhando aos poucos por conta desses efeitos colaterais dessa maldição, mas você vê que ela não fica parada ali esperando a solução cair no colo, ela vai investigando, mesmo levando ali um baque atrás do outro e ela tenta entender o que está acontecendo e o interessante é que assim, todo filme de terror ali a gente vê sempre e sabe aquela personagem que está perfeitinha do início ao fim e aqui não, a Rose, coitada, ela vai levando uma atrás da outra, mas ela se mantém determinada a descobrir uma solução para esse mal até o último minuto, ela vai até as últimas consequências. Obviamente ela mostra ali que ela precisa de ajuda, ela tenta contar o que está acontecendo, mas ela acaba se passando por maluca aos olhos do noivo, da psiquiatra, dos colegas de trabalho, da própria polícia, o que a deixa irritada. Ela precisa de ajuda ao mesmo tempo que ela sabe, ela tem medo de receber ajuda porque ela pode colocar outra pessoa em risco e de fato pode mesmo e por conta disso ela acaba tomando algumas decisões imprudentes, impulsivas, que assim, você pode relevar, você sabe que tem um caminho melhor, né? Você fala assim, putz, por que ela está fazendo isso? Ela podia ter feito outra coisa, mas a gente releva no decorrer da história. Com relação aos demais personagens, todos são coadjuvantes, cada um tem o seu momento ali pontual da atual circunstância da Rose, em que ou eles tentam ajudar ou eles atrapalham, né? É pior o que já está ruim, como é o caso do noivo dela, o Trevor, tem a psiquiatra que tenta ali conversar com ela, fazer um novo tratamento, tem o chefe dela que tenta ajudá-la, mas é aquela coisa, a gente vê assim, que eles tentam ajudar, mas eles ficam retraídos, acham que ela está enlouquecendo, que ela pode ter o mesmo destino que a mãe dela teve, então eles sempre ficam com os dois pés atrás. O Marge Stike vai para o policial Joe, que de fato entende o que está acontecendo com ela, ele descobre toda a história, vê que isso é verdade, ele tenta ali ajudá-la, mas ele fica a ver navios num dado momento, porque ela acaba omitindo informações importantes para ele. Como esse mal funciona? Então, Sorri apresenta esse mal que trabalha, que tenta atingir as vítimas mais vulneráveis, que tem uma saúde mental mais frágil, que passou por um trauma muito forte, que ainda não se recuperou, então a gente vê que ele atinge esse tipo de pessoa. E essa maldição, ela acontece num formato de corrente, por exemplo, ela pega a vítima, aterroriza num dado momento, por um período, sempre aparecendo com aquele sorriso, usando o seu modus operandi, e no final faz a pessoa cometer suicídio. E caso alguém assista essa pessoa tirar a vida, automaticamente ela está amaldiçoada, dando continuidade esse ciclo sem fim. Porém, num dado momento aqui, a protagonista descobre que uma das vítimas sobreviveu nessa corrente, e aqui a gente conhece o Robert, que está na cadeia, porque ele afirma que para sair desse ciclo, ele precisou matar uma pessoa. Foi dessa forma que ele conseguiu quebrar a maldição, sair dele e ele sobreviver. Obviamente, a Rose tenta fazer isso, mas ela não consegue executar, ela não consegue matar ninguém, então ela parte para o seu último plano, que é encarar esse mal, mas também encarar o trauma do seu passado. Assim, a Rose retorna à sua antiga casa, e aqui ela encara esse mal que ganha a forma da sua falecida mãe. E é nesse momento que a gente descobre que a Rose, quando ela era criança, ela tinha que lidar com a sua mãe, que sofria de uma forte depressão, se mergulhava em vários remédios, não conseguia sair da cama, e num dado momento a mãe pede ajuda para ela, só que ela tinha medo da mãe, ela não sabia como lidar com aquela situação, e ela acaba dando as costas para a própria mãe, que infelizmente acaba morrendo no final. Então, é por isso que ela fica com esse trauma, com essa vulnerabilidade, ela se torna essa terapeuta para ajudar outras pessoas, já que ela não conseguiu ajudar a própria mãe. Então, o mal utiliza dessa fragilidade dela, desse trauma, para atacar a protagonista. A Rose, ela entende que ela não vai se recuperar 100% desse trauma, mas ela não vai deixar que esse mal lhe dizime completamente. Então, nesse momento, a gente vê aí o confronto da Rose com essa criatura, que finalmente ganha sua própria imagem, sua própria forma, que é uma forma bem medonha, e culminando aí no incêndio da casa e a quebra da maldição. Então, a gente finalmente vê a Rose dizimando esse mal. Mas, como eu disse, o filme brinca com hipóteses e brinca com a imaginação do espectador. Então, a gente acha que ela venceu esse mal, mas infelizmente isso não aconteceu. E a Rose é dominada por esse mal. A gente vê uma cena medonha, né, dessa criatura aí, dominando o corpo dela, o que infelizmente faz ela cometer o suicídio no final. E quem assiste isso é o policial, o Joe, que vai ser a próxima vítima, dando continuidade a esse ciclo, que infelizmente não foi quebrado. Sorri é um bom filme de terror por apresentar uma premissa simples, algo similar que a gente já viu em outros filmes, mas entrega um bom desenvolvimento, uma boa protagonista, elementos de horror funcionais, jumpscares eficazes, e é um filme que prende a atenção do início ao fim, sabe assustar e também satisfaz em sua execução. Então é isso, gente. Essa é a minha crítica sobre o filme Sorria, que está em cartaz nos cinemas. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história. Quero saber a opinião de vocês, mas deem as suas opiniões com respeito. Vamos trocar ideias, vamos trocar figurinhas, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me sigam nas outras redes sociais, que eu estou sempre por lá, Twitter, Instagram, e agora estou no TikTok ali, todo a vapor, sempre postando videozinhos para vocês. Então me sigam nessas redes sociais para a gente conversar mais. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade, e eu prometo não sumir por muito tempo, beleza? Um beijão, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Obrigado.